Fala galera, beleza? Simbora aqui pra mais um vídeo do nosso canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar retirando todas as nossas tilapinhas daqui, galera, dessa caixinha de isopor, porque a gente tá mantendo elas aqui. Por que, galera? Nasceram bastante filhote de tilapia aqui no nosso tanque e na nossa caixa lá de 500 litros. Eu lembro quando eu coloquei mais tilapia lá, galera, que eu fiz aquela retirada dali e coloquei, se eu não me engano, foi 3 fêmeas e 2 machos. Então, nasceram bastante lapia lá também e a gente vai estar retirando, pra gente estar colocando essa caixinha de isopor aqui, pra gente estar mantendo ela aqui, galera, até ela pegar um determinado tamanho pra gente estar passando pra outro recipiente. Como eu falei, galera, a gente vai estar retirando essa tilapia daqui, ó. A água tá um pouco verde por causa do sol, a gente não tá conseguindo enxergar nada. Mas a gente vai estar retirando aqui, pra gente estar passando pra nossa caixa de mil lá, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí. Galera, no penúltimo vídeo que a gente fizemos, a gente retirou a tilapia que tava aqui, ó. Quem lembra aí, quem é do canal aí, que acompanha o nosso canal há mais tempo, lembra? Retiramos toda a tilapia que tava aqui, ó. E vendemos a maioria, comemos também. E separamos 3 fêmeas, galera. Colocamos aqui, ó, 3 fêmeas e 2 machos. Colocamos nessa caixa aqui, pra fazer a reprodução. E eu tava olhando, galera, tá cheio de filhotinho aqui, ó. A gente vai estar retirando, tem filhote aqui também no nosso decantador. Tá cheio de filhotinho aqui também, a gente vai estar retirando. A gente vai estar retirando os filhotinhos que tá aqui dentro. A gente vai fazendo a limpeza e vai estar retirando esses filhotinhos. Pra gente estar colocando aqui, galera, nessa caixa de isopor, pra gente estar mantendo elas aqui. Porque aqui facilita a gente estar cuidando delas aqui. Então vamos acompanhar o processo agora, que a gente vai estar esvaziando aqui, ó. Pra tá facilitando a gente retirar os alivinos daqui. E tá passando com essa caixinha de isopor aqui, galera. Então a gente vai estar fazendo a soltura lá naquela outra caixa de mil, onde está vazia. Galera, já esvaziando toda a nossa caixa aqui, ó. Retiramos a água. Ó, olha quantos filhotes de tilápia tem aqui, galera, ó. Ó. Olha isso, galera. Olha isso. Olha. Não tenho noção, galera, de quantos tilápia tem aqui ainda, ó. Só contando mesmo, só contando pra saber. Olha, mas tem bastante, galera. Olha. Olha isso. Bastante, filhote. Galera, agora a gente vai tirar aqui, galera. A gente vai estar contando e passando lá pra caixa, lá, galera. Caixa de mil. Como eu falei a vocês, vou estar colocando mais filhote aqui. E a gente vai estar pegando lá da outra caixa, galera. A gente vai estar colocando mais filhote aqui. Por isso que a gente vai ter que tirar esses filhotes daqui. Vou pegar com a mão mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só os maiores. Os menores eu vou deixar aqui. Oito, nove, dez, onze, doze, quinze, dezesse, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte Galera, já tem 64 aqui, galera A gente vai tá passando pra outra caixa lá Que já tem 53 Pra gente tá fazendo a divisão certa E os restantes aqui a gente vai tá colocando na outra caixa de carro Vamos nessa, colocar lá Galera, vamos tá soltando essas aqui, galera Ó como já cresceram, galera, as outras Não sei se tá bom pra vocês verem aí Tá num ambiente maior, né, galera Ó, ó, com tudo grande já, galera A gente vai tá colocando essas 50 64 Essas 64 aqui Galera, no total vai tá 117 aqui, galera Que já tinha soltado 53 Com mais 64 117 no total aqui Olha isso, galera Olha isso, galera Galera, o tanto de filhote que tá aqui, ó A gente precisa tá resgatando esse filhote, galera, ó Ó Um monte de filhote de tilápia, ó Como eu falei, galera Eu tava precisando tirar aquela tilápia dali, ó Pra gente tá passando esses novos Esses novos filhotes pra aquela caixa ali de isopor Pra gente tá cuidando Que facilita a gente tá cuidando eles ali, ó Porque se deixar aqui, galera A gente perde a maioria desses filhotes A gente precisa tá tirando daqui E é isso que eu vou fazer agora Galera, ontem resgatei bastante filhotinho de tilápia, galera E hoje, ó Olha aí, galera, que benção Nasceram bastante, galera Bastante filhotinho A gente vai tá resgatando esses aqui também Ó, tem mais aqui no canto aqui, ó Mais ali, galera, ó E mais lá, galera Lá naquele cantinho lá, ó Bastante filhotinho mesmo A gente vai tá resgatando aí, ó Provavelmente acabou de sair da boca da mãe, galera Esses filhotinho Ontem a gente resgatou bastante Colocamos aqui, ó A nossa caixinha pra gente tá cuidando Tem bastante filhotinho Eles tão lá no fundo, galera Não tá dando pra vir direito E hoje a gente vai tá resgatando aí Esses aqui, galera Eu vou tá botando em um recipiente Pra tá mostrando a vocês melhor Que ontem tava na correria, galera Não deu pra mostrar direito Ó, ó o tanto ali, galera Muito mesmo Muito filhotinho A gente vai tá resgatando eles aí agora Aí, galera O que a gente conseguiu resgatar Bastante ali, ó Conseguiu resgatar do tanque Provavelmente amanhã, galera Deve aparecer mais Eu vou ficar atento a isso aí Agora a gente vai resgatar O da caixa de 500 litros lá da frente Os de lá, galera A gente tá um pouquinho maior que esses aqui A gente vai tá resgatando Colocando isso aqui também Pra eu tá mostrando a vocês E vou tá passando aqui Pra caixinha de isopor, né, galera Pra tá oxigenando eles aí Ó Vai se juntar os irmãos deles aí, ó Bastante aí, ó Bastante, bastante É isso aí, galera Acompanha a gente aí Pra tá acompanhando nosso dia a dia Aqui na nossa criação de peixe Galera, os daqui estão maiores, ó Vai ser mais complicado Tá capturando Só esse aqui, galera Se eu tô dando pra vocês verem, ó Esse aqui, ó Tá bem maiorzinho que o outro Ó, mais dois lá no canto Lá, ó Esse daqui vai dar um trabalho Trabalhozinho pra tá capturando Que já tão mais esperto Ó, um aqui, ó Correndo lá pro fundo Mas a gente vai tentar aí, galera Vamos tentar resgatar esses aí também Como eu falei, galera Esses daqui já estão bem maiores Que o que a gente capturou aqui no tanque, ó Que é o da caixa d'água Já tava lá um tempo Era pra eu ter tirado Não tirei, galera Ó, ia ter um golpe no meio aqui Ó Tá maiorzinho Tá dando pra ver aí, ó Agora vamos tá separando aqui, galera Vou tá botando aqui no recipiente Pra tá mostrando a vocês melhor Galera, já fizemos a limpeza aqui, ó Retiramos todos os alevinhos Que tava aqui dentro Retiramos também Todos que estavam aqui, ó Como vocês viram aí Todos que estavam aqui A gente conseguiu resgatar Já limpamos a bomba Limpamos tudo aqui, galera Agora vamos tá tampando Aqui, galera, ó A quantidade que a gente conseguiu resgatar Foi essa aqui, galera, ó Eles estão um pouco maiores Do que os que a gente resgatou Ali do tanque, galera Pouca coisa maior Mas também Pouca quantidade também O tanque ali A gente conseguiu resgatar Bem mais, né Agora vamos tá soltando aqui Na Nossa caixa de isopor Pra se juntar Aos outros Provavelmente amanhã, galera Vai aparecer mais aqui, ó Como já apareceu Ó Não sei se tá conseguindo ver, ó Tem mais quantidade aqui Mas eu não vou tirar por enquanto Que eu já tô De saída, galera Não vai Não vou ter tempo Pra retirar esses daí E assim A decorrer do tempo, galera O que for aparecendo A gente vai resgatando E colocando aqui Na nossa caixinha Galera, vou tá finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não deixe de se inscrever No nosso canal Deixar seu like Seu comentário Pra tá nos ajudando aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau